Gente do céu, ó. Cem reais. Cem reais no seu bolso. Segundona. Cem reais aqui do TVC Agora. Dois. Um. É agora. Amélia Basso dos Santos. Amélia. Mais conhecida como Danga Doida. Como assim? Não sei. Ela chegou no TVC Agora na época do Rudy. E aí ficou, e ela está aqui todos os dias, sempre com a gente. E ela se auto-intitula? É, ela é Amélia, mas todo mundo conhece ela como Danga Doida. Quando ela vem retirar esse prêmio, a gente pergunta pra ela por que que é o Danga. Eu fiquei curiosa agora. Eu também, eu também. Curioso, curioso. Amélia, ó, beijo pra você, obrigada por participar, viu? Sem a um na sua mão, pode vir retirar amanhã aqui. É isso aí, gente. Ponto final em mais um TVC Agora. É isso, produção? É isso aí. É isso.